E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí com um vídeo bem rápido sobre o Samsung Galaxy J1 2016 Bom, pegamos o aparelho aí e conseguimos fazer um teste no AnTuTu, o aparelho marcou 17.649 Terminando o vídeo, a parte do aparelho por aqui, que ficou meio rápida, com uma qualidade meio baixa Desculpa vocês por ter esse problema com a qualidade do vídeo e a gravação ser muito rápida Porque a gente foi interrompido, nós fomos interrompidos e não pudemos continuar o vídeo Então a gente vai continuar por aqui falando da configuração do aparelho Para você, a configuração, o preço do aparelho para você que pretende comprá-lo Bom, o aparelho aí tem um processador quad-core de 1.3 GHz Normalmente nas lojas você vai ver, para panfletos, vai ver 1.2 GHz Mas ao pegar o aparelho você vai ver que é 1.3 Memória O aparelho tem aproximadamente 8 GB de memória Disponível para uso em torno de 4 a 3.800 MB de uso para você utilizar Memória RAM A memória RAM do aparelho é de 1 GB Não é pouco, mas também não é muito Hoje em dia a RAM é uma parte muito importante no smartphone Tem que ser levada em consideração dependendo do usuário que você é A tela, nós temos aí uma tela de 4,5 polegadas com uma resolução de 450 ou 800 Se eu não estiver enganado, depois caso estiver errado eu edito para aparecer para vocês na tela Bom, é uma tela de 4,5 polegadas com uma tela de 4,5 polegadas com uma tela Super AMOLED Mas o que eu posso falar do aparelho para vocês? A GPU dele, né? O processador gráfico é uma Mali T720 Bom, pessoal, por enquanto o que eu tenho em mente para falar do aparelho para vocês é isso O aparelho é de entrada, então você comprando ele não pode esperar muita coisa O preço inicial do aparelho se enquadra entre 460 reais a 700 reais Mas você também tem que tomar cuidado para não comprar a versão mini do aparelho Que é muito mais básica Que tem tela de 4 polegadas Câmera frontal, né? Que é VGA e a traseira de 5 Bom, voltando ao assunto do J1 2016 A câmera desse aparelho A traseira é de 5 megapixels E a frontal de 2 Um LED Um flash LED Bom, então é isso aí, pessoal Terminamos o nosso vídeo por aqui Esperamos que vocês entendam o motivo da gravação do início ter ficado daquele jeito Porque fomos interrompidos E tendo outra oportunidade iremos gravar normalmente com um aparelho com a qualidade superior É claro, né? Prezando a qualidade para vocês Então, é isso aí Terminamos por aqui E qualquer dúvida que você tenha sobre o Samsung Galaxy J1 2016 Pode deixar nos comentários Que nós iremos responder, né? Gradualmente Se quiser fazer algum pedido de análise, né? Comparação de smartphones, né? Um versus o outro A gente também faz Pode deixar nos comentários aí Então, terminamos por aqui Fiquem com Deus Não se esqueça de se inscrever Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo É isso aí Fui 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 Fui